A força-tarefa da Secretaria de Segurança prendeu um caboclo com uma arma e drogas no Bairri Lhotas, zona sul da capital. Marcos do Nascimento, ele é suspeito de incendiar veículos na capital. É esse menino aí? É, Lelane? Já vai ter colocado pelo menos um... Hein? É esse menino aí, é? Mas ele tem que usar um sutiãzinho, viu? Hein? Que ali tá meio passado já, né? Cadê ele aí? Olha ele aí, eita! Menino aí deve ser campeão em derrubar a panelada, viu? Do irmão de vaca, sal da patel, tudo aí. Olha ele aí, essa criança aí, né? Essa creonça tá na grade! Quem vai trazer informação é um dos repórteres policiais mais competentes do estado do Piauí. É ele mesmo, Francisco Filho, o intrépido, o corajoso, é o sagaz. O mais... Olha aí o menino, ei! Rapaz, esse menino aí, ei! Lelane! Esse cara podia primeiro tá treinando pra ser remome, né? Lelane! Quem vai trazer informação? Mestre Sala, da reportagem policial. Chico Filho, coração valente. Três pontos de safena, uma mamária, dois estentes. E agora com a matéria desse lutador de sumô aí, vou vir com o que não presta. Vai, Chico! Decola, Chico! Decola, Chico Filho! No Pena 10! Na mira da notícia, oferecimento, novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça, visite nossas redes sociais. E ParqueSat Rastreamento. Só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador, o melhor sistema de rastreamento, A melhor equipe de suporte técnico 24 horas, ParqueSat. Temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat. Temos mais tecnologia. Maconha, balança de precisão, arma de fogo e munição especial. Tudo isso foi encontrado pela equipe Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública em poder de Marcos do Nascimento, de 36 anos, que foi preso em casa, no bairro Ilhotas, na zona sul de Teresina. Por causa do porte físico, Marcos é conhecido pelo apelido de Madibou. Nós recebemos informações sobre um ponto de venda de entorpecente. Por várias vezes as pessoas denunciaram para a gente. E hoje pela manhã, uma equipe nossa patroviando na área da Ilhotas, fomos até esse endereço. Lá foi encontrado o Marcos, conhecido como Bolota, como Bola. Ele estava de porta desse revólver, estava na cintura. Quando ele viu os nossos policiais, ele tentou se desfazer do revólver, jogou dentro de uma máquina de lavar. E a droga foi encontrada na sua residência. Droga, balança e arma. Ele já tem passagem, já foi preso por questões de facções criminosas, um elemento faccionado. E o certo é que a Força-Tarefa, a Polícia Militar, atirem de circulação mais um traficante na cidade de Teresina. Durante a investigação, a polícia também descobriu que o Madibu faz parte de organizações criminosas. Quando os policiais chegaram na residência dele, ele ainda tentou esconder a arma e o material entorpecente dentro de uma máquina de lavar. Após uma revista minuciosa, os policiais encontraram todo o material. Marcos também é suspeito de ter participado de ataques que ocorreram em Teresina, quando criminosos incendiaram vários veículos particulares e alguns ônibus. Tem essas informações que chegou a nossa inteligência. Ele pertence à facção e fez esse tipo de serviço de incêndio, de participação. Nós temos conhecimento aí, mas nesse momento a gente vai investigar, aprofundar, saber se realmente essas informações procedem. Parabéns ao pessoal da Força Tarefa, manda um abraço ao Capitão Frazão aí, é o Barbosa também, né? São verdadeiros heróis aqui da nossa segurança, lutando para tirar esse Madibu aí e outros aí de circulação, né? Rapaz, tu é doido, meu filho, você tá bom de perder uns... Rapaz, o sutiã tem que ser grande, já é o... É o extra G, né? Te falar, viu, velho?